Vamos subir, lego! Vamos subir, lego! Vamos subir, lego! Giro Carlos Futebol, um bom São João para todo mundo. Vitória vs. São Paulo Corrêa, venda de ingressos para jogo da 14ª rodada da Série B, começa nesta quinta-feira. A partida está marcada para a próxima quarta-feira, às 9h30, no Barradão. Jogo ótimo O atacante Matheus Gonçalves a ser contratado pelo Vitória já está em Salvador Ele até postou uma foto nas suas redes sociais O Vitória segue preparação visando o duelo contra o Guarani pela Série B Condé treinou saída de bola e alguns jogadores encerraram o dia com cruzamentos e finalizações de cabeça Lesionado desde o dia 24 do 5 contra o Série B O atacante Matheusinho ficará mais duas semanas em recuperação do roupimento do ligamento colateral do joelho Força Matheusinho, volta logo O Dioniso ainda vai começar a fase de transição O meu amigo Guma Guedes até comentou sobre isso Então sem chance ele participar da partida contra o Guarani Vai ter um tempo ainda para se recuperar Se você chegou até aqui e você é um mito Deixa o like, se inscreva no canal e ative também as notificações E comenta bastante É, deixei para o final para falar sobre essas duas peças Esses dois candangos aí É o zagueiro Dunkley e o lateral esquerdo Lazzarone Que só se machucava, só ficava no DM Acionaram o Vitória na Justiça É o valor da causa, não foi revelado Em ambos os processos constam Recisão do contrato de trabalho Eu peguei essa informação Lá no ICV Gozo Beleza? Então é o seguinte Dunkley não jogou nada com a camisa do Vitória E quer cobrar ainda Ele que deveria pagar o Vitória O outro aí, o Lazzarone Só ficava machucado E ainda quer receber Só recebia machucado Jogou, se eu não me engano Treze partidas apenas Então eles acabou de sair do Vitória Acabou de sair Sabe que o Vitória tem bastante dívidas para pagar E já quer receber os bonitão Já quer receber agora Calma meus filhos Vocês vão receber O Vitória tem que pagar sim Porque está no contrato Mas calma Calma Acabou de sair Vai primeiro procurar um time para jogar Para depois vir acionar o Vitória na Justiça Esses caras não tem respeito nenhum Aí nas redes sociais fica lá Tudo bonitinho Escrevendo bonitinho o post Ah Brincadeira hein Comenta aí o que vocês pensam sobre isso Deixa o like Um abraço Até a próxima E vamos Leão